Recado do telespectador, DDD3399111443, o menino compra pizza de um real aí, ô, o Valber, é. Recado do telespectador, olá Nico, boa tarde, meu nome é Maria e ontem eu completei 70 anos, aí sim hein Maria, 70 anos não é brinquedo não, hein. Queria que você mandasse um abraço pra mim, para o meu neto Gabriel, para minha filha Maria e para o meu bisneto Nicolas. Você chama Maria, sua filha chama Maria, a senhora tá certa, meu filho que não nasceu deu sorte, se ele nasce ele ia chamar Nicomédia, próxima. Boa tarde Nico, que conversa é essa? O texto foi o aniversário do meu irmão Felipe, nós assistimos todos os dias, ele está ligado no Balanço Geral, ele já tem barba branca? Ué Gabriel, o que é que você tá fazendo com seus irmãos? Olha lá hein, olha lá hein. Boa tarde Nico, eu amo o seu trabalho, meu nome é Ailta dos Santos, estou morando em quem governador Valadares há um ano. Nico, você é mil, tem um ano só que você tá aqui no nosso GV? Seja bem-vindo, dá tempo ainda. É, não me abandona não hein. Rapaz, foi a semana retrasada, foi assim. Na sexta-feira, eu tô com aquele chapéuzinho ali, é só dia de sexta. Boa tarde Nico, sou o Enzo Gabriel, esse nome tem mesmo né rapaz, tem é muito. Daqui do Jardim Pérola, gostaria de parabenizar seu sucesso e de toda a sua equipe, vocês são aquilo lá mesmo. Um trilhão, negócio que o diretor falou, milhão, bilhão, nós somos mesmo. Trilhão né, é isso mesmo. É o Enzo Gabriel, ô Enzo, tamo junto. Junto, misturado e abençoado. Fiquei bonito ali lá, Mônica? Hã? Hã, você tá igual o Gustavo, tudo que pergunta tá bom. Gostou da pegada, diretor? Tipo, tipo Bizerda Silva, você gosta né? Aqui, se pegar o cavaquinho e se apagode também, fi. Aí sim hein, olha. Pessoal que tem mania de chamar isso aqui de dobradinho, o nome é bucho gente. Vamos ver lá. Boa tarde Nico, tudo bem com você? Passando pra te convidar pra comer aquela dobradinha. Olha lá, dobradinha. No meu tempo chamava bucho. Aí colocaram o nome, mas... Vou lá, dobradinha mesmo, pra ficar mais chique. Ô, dobradê. Passando pra te convidar pra comer aquela dobradinha junto comigo e meu amor. Estamos sempre ligadinhos no BG. Quer dizer que adoro o seu programa, ele é nota mil. O BG enche o nosso horário de almoço e alegria. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Valéria. Não sei o nome do seu amor. Você não mandou? Mas pode marcar sim, viu? Vou comer essa dobradinha. Olha lá, Lamoni. Dobradinha. Tem bacon, tem calabresa, tem não sei o que, não sei o que. Hã? Pepino, não é pepino não, rapaz. Não é pepino não. Isso é alguma coisa que ela pôs lá. Parece mandioca. É, Valéria. Olá, Nico. Boa tarde. Hoje completo mais um ano de vida. Ah, ela de novo aí, Lamoni. Tá sempre com a gente aqui, ó. Sou ligadinho no BG. Não percam o dia desse jornal que nos proporciona as maiores alegrias. Com o apresentador. Lê pra mim, Lamoni, o que ela disse. O apresentador o quê? Você tá de óculos. É isso aí que ela falou. Deus abençoe sempre sua vida. Sou a Cida Aguilar de Frenocenso. Cida, um beijo no seu coração. Frenocenso é terra de Lorena Duarte, a repórter. O que é isso? Esses meninos que estão com esse trem no rosto ali. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu filho Pietro. E para a priminha dele. A Heloísa. Seu programa é nota mil. Por que vocês colocaram isso no rosto deles, hein? Hello Kids. Olha lá, encheu o rosto de Hello Kids. Tatuagem? Não sai mais, não? Coitado desses meninos que eles crescem. Isso sai, diretor. Ah, isso é um efeito, Lamoni. Ele falou. Coloca na foto. Você sabe fazer. Você colocou uma vassoura no dia na minha mão aqui. Eu nem tava com vassoura na mão. Próxima. Boa tarde, Nico. Me chamo Dora. Ô, Dora. Eu amo assistir o seu programa junto com a minha menina Letícia. Paro tudo só pra te ver. Eu vou contando as horas. Ah, para tudo. Para tudo. Para, 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 para. É o que? Balanço geral. Tira a pilha do controle. Não fica mudando, não. Que vai dar problema, hein? Para tudo só pra te ver. E eu tô aqui. Tô aqui. Um abraço, Nico. Pra você e sua equipe. Maria Oliveira. Beijo pra você, Maria. Próxima. Nico. Tamo junto. Eu e minha esposa não perdemos um programa seu. Vocês são nota mil. Edinaldo e Jovina. Abraço e boa tarde. Dona Jovina e seu Edinaldo. Não me abandona não, hein? É segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Você é que não mandou mensagem ainda? Manda, fi. Não dói nada, não. No 99111443. Manda. DDD33. Parece ali. É bom.